E já que tá nesse clima maravilhoso, falta agora a mesinha, o uísque, o inícios, aqueles fantasmas maravilhosos aqui presentes nos incorporarem. Nós não poderíamos deixar de nos resignarmos e se entregar de cor de alma ajoelhados, certo? A sua bênção, Abadá. Lá vem a turma do Acarajé e o seu forno micro-ondas. Lá vem a turma do Acarajé e o seu forno micro-ondas. Me diga quanto custa esse abará, me diga quanto é esse Acarajé. Me diga quanto custa o Abadá, Abadá, Abadá. Pra no seu bloco sair. Abadá, Abadá. Pra no seu bloco dançar. Abadá, Abadá. Pra no seu bloco entrar. Abadá, Abadá. Abadá, Abadá. Pra no seu bloco dançar. Abadá, Abadá. Pra no seu bloco entrar. A Bahia nunca vai quebrar. Porque tem Acarajé e Abadá. A Bahia nunca vai quebrar. Porque tem Acarajé e Abadá. Lá vem a turma do Acarajé e o seu forno micro-ondas. Lá vem a turma do Acarajé e o seu forno micro-ondas. Me diga quanto custa esse abará, me diga quanto é esse Acarajé. Me diga quanto custa o Abadá. Abadá, Abadá. A Bahia nunca vai quebrar. A Bahia nunca vai quebrar. A Bahia nunca vai quebrar. Abadá, Abadá. A Bahia nunca vai quebrar. A Bahia nunca vai quebrar. Abadá, Abadá. Pra no seu bloco dançar Abadá, abadá A sua bênção, Abadá Aqui me ponho de joelhos Abadá, abadá Só não me faça mal A sua bênção, Bahia Abadá A sua bênção, artistas A sua bênção, vocês A sua bênção a todos Abadá A sua bênção, seu forno A sua bênção, boca de lobo Abadá A sua bênção, Ricardo Chaves A sua bênção, corujas Abadá A sua bênção, cheiro de amor A sua bênção, camaleão Abadá A sua bênção, chiclete com banana Abadá A sua bênção, netinho, zezinho, huguinho e luzinho Abadá A sua bênção, Daniela Mercury Abadá Abadá A sua bênção, Carlinhos Brau Cuidado com o código penal Abadá Abadá A sua bênção, indústria do carnaval Prefeitura Municipal Abadá 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 Todo mundo é igual Na Bahia é assim Na Bahia é assim Todo mundo é igual Todo mundo é igual Na Bahia é assim Na Bahia é assim Todo mundo é igual Todo mundo é igual Na Bahia é assim Pra no seu, pra no seu bloco Sai dançar Pra no seu bloco dançar Pra no seu bloco entrar